Música Tem aqui uma denúncia que já está na minha mão, com farta documentação, faltam alguns documentos. Diárias que foram feitas pela Secretaria de Segurança Pública, que foram pagas, que foram pagas, onde o servidor estava fazendo curso, viatura estava parada, quebrada e pagaram. E havia um acordo com divisão, com pessoas, e os próprios secretários, seja da época e o atual, tinham ciência dessa questão. Vou só aguardar as demais documentações que faltam, vou requisitar essas informações, esse processo, e vou entrar com a ação. Nesse que não seja aberta uma CPI, mas eu vou encaminhar essa documentação para o MP e vou acompanhar. Acabou, isso aqui acabou. Não tem um colu, não tem um rabo preso com ninguém. Se é assim, se é por votar dessa forma, trabalhador que estava aqui lutando, PM, seja policial civil, seja qualquer uma pessoa, trabalhador, a gente tem que dar um olhar, que entrasse com uma dinha, que o governo buscasse entrar com uma dinha. Agora eu estou vendo lá a reunião com o presidente, todo mundo do governo, a casa civil, todo mundo lá reunido. E dizer outra coisa, tem um negócio de projetos dessa lei aqui de emenda parlamentar. Eu não vou disponibilizar 500 mil para essa casa. E se alguém tentar colocar essa matéria e for aprovado, eu vou entrar com uma ação na justiça. Acabou.